Ai, barulho. Fala, galera, tudo bem? A gente tá abrindo as coisas que eu comprei pela internet, as coisas de Páscoa. O que é que é isso? É ovo. O que é isso? Eu não comprei isso. Ai, mas isso... Ai, isso eu comprei. Ovo de queijo. Será que é bom? Você comprou uma galinha? Deixa eu ver. É uma galinha. É uma galinha. Galinha dos ovos de ouro. Você nunca ouviu essa historinha, não? Não. Ai, eu tô tão ansiosa pela galinha. Abre a galinha. Vai. Comprei pra tocar, Bruno. Ô, meu Deus, eu vou ver quem é. Você vai ver a galinha? Não, você vem comigo. Tô indo, tô indo. Ô, meu Deus, vou lá ver quem é. Vocês também já fizeram compra de Páscoa na casa de vocês? Eu adoro esse tipo de feriado. Natal, Páscoa. Eu adoro fazer compras. Ih, Esther? Bruna, bruna, bruna. Você tem que ir. O quê? Ah, menina, você tem que ir lá. Na escola? Por que elas não vieram com você? Oi, Esther, você já conheceu o Bernadette? Bernadette. É o nome da galinha Bernadette? Eu tenho uma coisa muito, muito pra falar. As meninas da gangue desafiaram as meninas e capturar os coelhos pra matar ele. Que coelho? O coelho lá assassino. O coelho da Páscoa? Sim, ele foi lá de novo e desafiaram ele, elas. Como assim a gangue desafiou elas a pegar o coelho? Não tem como pegar o coelho, o coelho... E elas foram. Peraí. Elas foram pra onde? Eu não sei. Essa história tá muito mal contada, Esther. Calma. As meninas da gangue desafiaram as nossas meninas. Quais meninas? E... O quê? Explica de novo. Olha, as meninas da gangue desafiaram a Sayuri e a Ana Laura a ir lá capturar o coelho pra matar ele. Lá onde? Lá onde? No hospital abandonado. Mas como que elas foram pro hospital abandonado? Será que alguma coisa da Ana Laura roubou algum equipamento sobrenatural do Boto? Ah, que lindo, hospital abandonado, né? Criança, sozinha. Não é? E elas foram, Esther? Você viu elas indo? Eu vi. Ah, meu Deus, entra aí, vai. A gente vai ter que fazer alguma coisa, você sabe, né? É. Mesmo de dia, gente, o hospital abandonado é muito perigoso. É o canto mais místico que tem na região. Não. Acontecem umas coisas muito bizarras lá. E elas são crianças. Vamos lá, Bernadette. Que Bernadette? Que Bernadette? Eu gostei, uma galinha. Não quer tipo uma galinha. Gabriel, foco. As meninas estão no hospital abandonado. Você sabe que elas podem ser assaltadas ou coisa pior. Vamos lá atrás delas. Meu Deus do céu, as crianças sempre dando trabalho. Crianças! Oxi! Crianças, Bru! Vai ser, Gabriel. O que você tá fazendo? A bolsa. Celular, lanterna. Lanterna. Ai, meu zóio! Só não, tá bom. Bíblia? Bíblia é bom. Bíblia é sempre bom. Hum, eu vou por aqui, por aqui. Ah, achei. Detector de coisa sobrenatural. É, detector é bom também. É. O sacão. Não, Bruno. Você vai levar esse negócio mesmo? Vou, põe aqui no bolsinho, já era. Lá sempre é perigoso. E, falta uma última coisa. O quê? É o coelho, não é? Vou continuar. Você quer colocar isso ou você quer colocar a Bernadette? Não, Bernadette não. Não, não. Você não vai fazer isso. Até porque a Bernadette é da família, tá bom? É uma boa isca. Não, Bernadette, deixa ela fora disso. Ela não tem nada a ver com a paçoca. Deixa ela aí. Vai, pega a bolsa lá. Eu tô preparada. Vamos lá. Vamos lá. Bora. Gente. Vamos entrar? Ah, acho que sim, né? Vai fazer o quê? Não, não. Vamos pra casa. Vamos pra casa. Vamos deixar elas aí. Vamos pra casa. Por que deixar elas aqui, Esther? É perigoso. Eu também tô, Esther. Mas imaginamos sozinhas aí dentro. É. Atrás do coelho. Bora lá? Vamos. Vamos. Calma. Eu tenho uma coisa que vai ajudar a gente. O quê? O detector, lembra? O detector. Ah, a lanterna. Ó, a lanterna eu peguei da sua bolsa na minha mão, tá? Peguei. Vamos, bora? Eu preciso disso aqui pra achar eles. Bora lá, Bru. Na mão, Esther. Na mão. Na mão que eu que ele goste. Ó, a partir de agora... Liguei. Calma, gente. Tá verde. Tá verde. Bru. E agora? Pra que lado? Eu não sei, Gabriela. Quer usar esse aqui de guia? Daqui. Pra cá. Pra cá não. Eu não sou muito bom usando isso. Será que eu não vou passar a chamar elas? Pra cá também não. Não, melhor não. Se elas estão aqui, melhor ficar aqui até achar elas. Bru. Oi. Oi. Apagou? Calma. Bru. Oi. Pra cá tá pitando. Tá ficando bem. Tá pitando. Ai, meu Deus. Ó. A gente tá perto delas ou do correio? Calma. 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 Vambora. Vamos. Vamos. Fiquem juntas, tá? Dá a mão. Tá, eu tô segurando a mão dela. Bru. Shhh. Bru. Você viu? Ele tá aqui. Você viu? Ele tá aqui. O que a gente faz? A gente tem que achar as meninas, Bruna. A gente... Shhh. Calma. Ele foi pra cá. Shhh. 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 Eu juro que ele veio pra cá. Ele saiu daqui, não saiu? Sim, ele entrou nesse correio. Bruna. Sai daqui. Calma, Bruna. Calma, Bruna. Fica comigo. O que você quer? Sai daqui. O que você quer? É eu. O que você quer? Bruna. 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 Vamos pra aquele lado. Vamos pra aquele lado. Rápido, rápido, rápido. Onde ele tá? Ele tá pra trás. Bora. 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 Shhh. Calma. Shhh. Tô arrepiada inteira. Tá, mãe. Você viu, não viu, Esther? Você viu, não viu? Você tá chupando o dedo? Você tá chupando o dedo, Esther? Não. Não. É o pânico. O que a gente faz? Bru. Vamos vir pra cá ver essas crianças. Crianças. Shhh. Ei. Ana Laura. Ana Laura. A Iori. Shhh. Eu não posso fazer esses tempos. Ai, que medo. Sabe o que me lembra disso daqui? Me lembra o It. Ai, crema. Sai de perto. Sai de perto disso daí. Vai, vai pra lá. Vai pra lá. Bruna. Vai, vai, vai. Esse lugar amaldiçoado, você sabe, né? Não. Esse lugar amaldiçoado. Ai, meu Deus. Espera. Eu devia ter deixado você em casa. Ela tinha que ter ficado. Ela já tá aqui com a gente. Olha. Sina corajosa. Esse cara tá... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem uma mata aqui. Então, que estranho. Calma. Pra cá. Quero detentor. Segura, segura a lanterna, segura a lanterna. Pra cá. Nada, ó, Bru. Calma. Bru. Oi. Tá piscando? Ó. Nada pra cá. Na hora que ele vira pra cá, ali... Tá pra cá. Eu acho que pode ser mais o coelho do que... Eu não sei agora. Os dois são sobrenaturais. Fica junto. Fica junto. Calma. Fica entre a gente, tá? Tá. Devagar. Ah! Que susto! Sayuri! Sayuri! Que susto, Sayuri! Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Sim, 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 você tá bem. Você viu o coelho? Sim, eu vi o coelho. Pera. Se cadê? Ela não se inspirou, Ana. Ah, meu Deus, Gabriel, e agora? Eu acho que ele foi por ali. Vai pra lá. Oh, meu Deus. Meu Deus. Eu não sei se a Ana conseguiu. Tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Fica com o grupo, fica com a gente. Será que não é melhor ligar pro Boto? Não sei. Você trouxe o telefone? Eu esqueci. Eu acho que o meu não tá com você. Eu deixei no carro. Não. Você tem telefone, Sayuri? Não. Telefone sério. Você tem telefone sério? Não, não. Como que a gente faz? Então a gente tem que achar. Bruna, vem. Deixa eu ligar pro Boto. Todo mundo, todo mundo. Fica atrás. Sayuri, fica atrás. Fica olhando aí a tua guarda, tá bom? Tem que assistir. Bru? O coelho tá com a Ana. Gabriel. É o coelho? É o bicho. Bruna. É o coelho. Eu tô indo. Ana. 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 Solta ela. Solta ela. Vem, amor. Vem. Vem. Pera, 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 Bru. Ela tá com ele na beira do precipício. Isso é um penhasco? Solta a Ana. Coelho. Ele tá com uma faca na mão pra abrir uma faca. Coelho. Solta ela. Solta a Ana. Solta ela. O que que você quer? O que que você quer com ela? Eu tenho uma ideia. Calma. O que que você quer com ela? Fala. Meus malditos. Para. Para. Não. Não. Bruna. Bruna. Cadê? Cadê? Cadê as coisas que você trouxe? Não. Ai, meu rosto. Até se abrir com a voz. Eu vou olhar pra Bruna. Coelho. Ó. Ó o que eu tenho pra você, ó. Ó o ovo de páscoa. Ó o cheirinho, ó. Você quer? Você quer? Tá tudo bem, Ana. Tá tudo bem. Você quer coelho maldito? Você quer? Coloca no chão. Coloca no chão. Pega. Mariana. Vai, vai, vai. Você tem o que você quer. Vai embora. Vai, vai. Bruna. O que que eu faço? O que a gente faz? Ele subiu? Ele saiu correndo. Você quer ir atrás dele? Eu não sei. O que que eu faço? Eu não sei. Gente, sai de perto. Sai de perto desse precipício. Meu Deus, é um precipício, Gabriel. Vamos tirar as crianças daqui. Olha ele lá. Ele tá lá nos outros corredores. Olha lá. Espera aí, meninas. Espera aí. Eu vou descobrir quem que é você. Eu, mano, não é? Eu não sei. Eu não sei, Bruna. Eu não sei. Eu acho que é. Sei lá. Vamos sair daqui. Mas como que ele desaparece? Ele aparece em outros lugares. Não tem explicação. Isso não tem explicação. Gente, de verdade mesmo. Eu acho que é um psicopata. Eu tô me tremendo todo. Suando. De nervoso. Imagina as meninas. Vamos embora daqui? Você tá bem? Como que você tá? Ele fez alguma coisa? Não. Eu fiquei com muito medo, Bruna. Eu não arranhei a vida. Aqui, olha. Ele me arranhou. Arranhou? Ele arranhou você? Com a faca? Foi. Não, com o dedo, com a unha dele. Com a unha? Deixa eu ver. Aí ele mandou eu ficar quieta. Gente, vamos fazer o seguinte. Vamos pro carro. O mais rápido possível. E vamos dar o fora daqui? Vamos. A gente buscou as meninas. E meninas, nunca mais aceitem apostas, tá? Nunca mais. Nunca mais. Foi muito perigoso vocês virem sozinha pra cá, que é muito perigoso, Ana. Você também, Sayuri. Deixa ele na frente, vai. Fica atrás, fica atrás, fica atrás. Não é que o seu pai é um catador e que você ainda é uma criança. Você é uma raposa, sei lá o que, bebê. Gente, fica atrás e... Vamos sair daqui, né, Bruna? Fiquem de olho. Fiquem de olho. Se ele não volta, vamos sair logo daqui. E agora, vamos tentar chegar em casa. Pessoal? Estão matando a fome, é? Sim, então eu comi a fome. É a melhor funcionária, mas... Eu acho que tem cenoura na geladeira, Sayuri. Oi. Oi. O que você tá fazendo? Tá fazendo a carina Bernadette. O que Bernadette, menino? Meninas. É a família, mas você sabe, né? É com paz. Só porque tem teu sobrenome. Ei, meninas. Cadê a Ana Laura? Ela também deve estar morrendo de fome. Tá tomando. A gente não sabe onde ela tá. Sei lá, ela sumiu. Você viu a Ana, Gabriel? Nem me falem, criança, eu sumi, pelo amor de Deus. Ô, Bru, como que faz pra sair o ovo da galinha? Essa, eu acho que não é uma galinha normal. Eu acho que você tira o ovo. Enfim. Ah, que saco. Enfim, o que você tá procurando? A Ana Laura. Ela também tem que comer. Ela foi pra cá. Achei que ela ia lavar os tênis. Ah. Ah. Então, vamos pra basura. Ana? Ai. Ana. Você tá comendo chocolate em sua boca. Eu não. Antes da Páscoa, isso é ovo. Uhum. Coisa mais maravilhosa. Bruna, você não acredita. Hum, sabe esse arranhão que um coelho me deu? Hum, eu acho que eu virei um coelho. Porque eu não paro de comer chocolate. Tô doido por chocolate. Bruna, tem mais. Me dá, me dá, me dá. Eu acho que você tá ficando doida assim. Não, 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 não. Tá? Eu acho que você só tá arrumando uma desculpa pra comer chocolate, Ana. É. Esquece essa loucura. Ninguém vira coelho, tá? Ninguém. Não tem chocolate. Agora, mocinha, você. Você. Ih, cadê? Saiu. Aqui. Você. Banho. As três. Vocês estavam naquele lugar imundo. Banho. Partiu banho. Partiu chocolate. Ah, como é que eu vou entregar você pro seu pai assim? Banho, banho, banho. Vai, moçada. Vai, vai. Não tem chocolate. Não tem chocolate, não. Vai. Não. Banho, 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 por favor. Vai. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, gente, vai. Essas crianças. Que longo dia. Até eu mereço um banho. Ai, por favor. Ai, meu Deus do céu.